Não é não, mas é mesmo, forróbóis! Oxe, olha o teclado ali, tupade, vamos fazer um piseiro hoje? Vamos fazer um ruído, tupade, no som do paraidão, elas querem dançar. Forróbóis! É de Brasília para o mundô, né? My life, beautiful sea, I choose to be happy You wanna die, you wanna die, we're like diamonds in the sky Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá No som do paraidão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer um rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paraidão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paraidão, ela se joga I to night, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I to I, don't align We're beautiful like diamonds in the sky Sucesso, we're Forro boys As quatro coisas melhores do mundo Não passa de três É forró e mulher Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o ra-cha-cha No som do paredão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o ra-cha-cha Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga I try tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so I lie We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond